Olá, crianças, bom dia! Hoje essa aula de língua portuguesa, você vai usar o livro Aprender Mais, vai abrir lá na página 122, reforço 20, verbo, tá? Olha lá, observe essas duas imagens, a professora ensina, o bombeiro apaga o fogo. Essas duas palavrinhas aí que estão em destaque, ensina e apaga, nós chamamos elas de verbo. Agora, o que são os verbos? São aquelas palavras que indicam ação ou estado, ou fenômenos da natureza, na verdade, tá? Então, a palavra ensina está indicando uma ação que a professora está fazendo e o bombeiro apaga, a palavra apaga está vai dizer que está indicando também uma ação, tá? Do que o bombeiro está fazendo. Então, a palavra que indica ação chama-se verbo. O verbo também pode indicar estado ou fenômeno da natureza. Exemplo, letra A, o menino está doente. Então, estar é um verbo, tá? Está indicando o quê? Um estado que o menino está. Ontem choveu em Brasília. Choveu, tá? Choveu é o quê? Um verbo que indica um fenômeno da natureza. Então, isso que são verbos, tá? São aquelas palavrinhas que indicam a ação, estado ou fenômenos da natureza. Vamos para a atividade. 123. Observe as figuras e complete os espaços com a palavra que indica a ação praticada. Então, vamos lá. Letra A, a menina brinca. Esse é o exemplo, tá? B, letra A, é o exemplo. A, o pássaro, vamos. O que o pássaro faz? O pássaro, ele voa, tá? Então, voa é um verbo que está indicando o quê? Uma ação. B, o neném faz o quê? O que ele está fazendo com esse chucalho, tá? Quando ele faz isso aqui, ele está fazendo o quê? Ele está o quê? Balançando, tá? Então, o bebê balança. Esse balança está indicando uma ação que o criança está fazendo. C, o menino arra bola. O que ele vai fazer com essa bola? Ele chuta, né? Então, o menino chuta a bola. É uma ação também. E aí, você vai fazer também as demais. A, D, a galinha, o milho, tá? O que ela faz com o milho, a galinha? Ela come. E aí, o gato, o que o gato faz? Ele mia. Então, isso aqui, tá? São palavras que indicam a ação. Praticada por essas imagens aqui. 124, segunda questão. Complete as frases com as palavras do quadro que indica ação. Então, eu tenho ensina, claro, bonito, late, come pequeno e dança. Letra A. O peixe, a minhoca. O que o peixe faz? Ele come a minhoca. B. O professor aos alunos. O que o professor faz? Ele ensina. E assim, você vai fazendo as demais. Terceira questão. Escreva um verbo adequado a cada situação, completando as frases. O motorista, o carro. O que o motorista faz no carro? Ele dirige. B. Os meninos, futebol. O que os meninos fazem no futebol? Eles jogam. C. A professora, a lição. O que a professora faz? Ela o quê? Ela corrige a lição. E a letra D. Mamãe de avião. O que a mamãe fez? Ela viaja de avião. Quarta questão. Sigo o modelo. Escrever o nome das ações. Vamos lá. Letra A. Andar. Andar. B. Fala. Falar. C. Come. Comer. D. Escreva. Escrever. D. É. Quer dizer, é. Desculpa. É. D. Dividir. Dividir. F. Reparte. Repartir. G. Estuda. Estudar. E H. Chora. Chorar. A quinta questão. Escolha corretamente uma ação da lição e complete as frases. Então, eu tenho. Brilha, bebe, joga, entrega. Letra A. As crianças fazem o quê? Elas brilham, elas bebem, elas jogam, elas entregam, né? As crianças jogam e amam. B. O sol no céu. O que o sol faz no céu? Ele brilha. Então, o sol brilha no céu. C. O carteiro. As cartas. O que o carteiro faz? Ele entrega as cartas, né? E assim você vai fazendo as demais. Página 125. A sexta questão. Vozes dos animais. Os animais não falam, mas emitem uns sons característicos. Exemplo. O cão late. A vaca muge. O cavalo relincha. O pitinho pia. O sapo coaxa. O gato mil. O leão ruge. Coloque na frase. Coloque na frente de cada figura o nome do som que o animal emite, completando as frases. Então, a letra A. A vaca faz o quê? Ela muge. B. O bode faz o quê? Berra. C. A galinha, ela o quê? E a letra D. O pássaro o quê? O sapo. Qual é o som que o sapo faz? E qual é o som que o leão faz? E para finalizar, vamos para a tarefa de casa. Página 126. Complete as frases de acordo com as ações. Verbos praticados pelos animais. Late, canta, pula, fala, salta, mata, voa e galopa. Letra A. O sapo faz o quê? Ele voa, ele nada, ele salta, ele fala. O que é que ele faz? Ele pula. B. O papagaio faz o quê, gente? Ele galopa? Ele late, ele canta? E o macaco? E assim você vai fazer aí nos demais. Segunda questão, marque com traça as palavras que indicam a ação. Letra A. O burro come o capim. Onde é que tem o verbo de ação aí? Come, né? Então você vai grifar o verbo come. B. O aluno lê a lição. Onde é que tem o verbo de ação? Ler. Então você vai grifar o verbo ler. E assim você vai fazer nos demais. Vai identificar os verbos de ação e vai fazer e vai grifar. A terceira questão, observe as figuras e complete as frases com as palavras que indicam a ação. A menina está fazendo o quê? Quando ela vira este copo, qual é a ação que ela faz? Ação de beber. Então a menina bebe água. O menino chutou a bola. Se ele está chutando a bola, o que a gente está fazendo? Está jogando, né? Então o menino joga a bola. Boa, crianças, deu para entender? Essa é a sua atividade de hoje de língua portuguesa do livro Aprender Mais. Se você tiver dúvida, é só me mandar uma mensagem que eu estou aqui para te ajudar. Terminou? Não esquece de bater a fotinha para eu poder lançar a sua presença e o seu conceito na sua aula de língua portuguesa, tá? E avisando que as suas provas já estão chegando a partir do dia 14, as suas provas do quarto trimestre vão começar. Logo, logo vocês vão estar de férias, tá? E não esqueçam, tá? Se cuidem, tá bom? Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.